E aí rapaze, beleza? Eu sou o Lomens e esse é o canal Tech of Games. E galerinha, estou aqui hoje gravando mais uma vez Left 4 Dead, mas esse é o Left 4 Dead 2, como vocês podem ver, eu acho que é meio óbvio, né? E quem está atirando em mim? Foi você, não é seu filho? Então, como vocês podem ver, eu não estou sozinho, estou gravando aqui com um amigo meu chamado Lusca, apresente-se Lusca. E aí? E aí? Que aí? Mas beleza, vamos lá. E galera, esse vai ser o primeiro episódio de uma série chamada Left 4 Dead Mods. Vai ser assim, eu acho, tá? Vou botar esse nome bem bosta, né? Mas tudo bem. Vai ser assim mesmo. O canal é meu, essa porra aí, foda-se. Dan! Então, vamos lá. Começando aqui pela... uma fasezinha aqui que o Lucas achou chamada Tank Challenge. Só pelo nome já deve... já deve dar pra te enviar, né? Que foi pelo que eu me caguei. Praticamente, literalmente, no... quando apareceu um tanque no último episódio que apareceu um tanque. E aí vocês puderam ver o que aconteceu, né? Aquele velho gritinho aqui. Fez muita gente duvidar da minha sexualidade. Mas, é isso aí. Vamos conversar. Vamos lá, Lucas. Pode dar gol. Prepare-se pra merda. Galera, como vocês já podem ouvir, estão assistindo novela aqui em casa. Sim, eu estou acompanhado. Minha mãe e meu pai estão em casa. Vocês vão ouvir eles falando daqui a pouco. E já tem um tanque ali, Lucas. Olha lá embaixo, olha lá embaixo, olha lá embaixo. Subiu! Me debrou! Me debrou! Protect the carrier, so... Man-sup. Opa, já quero essa arma. Minha cabalhota, pai. Ali, ali, ali. Vai só a cana de arma pra doer. Nossa! Deeeem! Nem doeu essa. Galera, esse episódio era pra estar sendo gravado com umas duas pessoas. Porém, eu fiz uma publicação lá no meu Facebook e muita gente curtiu. Falou até que queria jogar, mas simplesmente não falou mais nada. Eu entrei em contato e... Mas não adiantou muito, né? Eu ia pegar esse lança. Mas não vou pegar nada muito cedo. É porque a gente é rebelde e se engana, é que eu trouxe esse tanque, bosta. Mentira, a gente se caga mesmo. Tá muito fácil, pô. Tá muito fácil. Vou botar munição incendiária aqui. Não serve pra nada, né? Porque eles não tocam fogo, mas... Beleza. Deixa eu tentar pegar... Caralho, não é que eu consegui pegar? Ei, a gente tá no nível 5, velho. Eita, tranquilo. Ai, ai, ai. Não pega fogo, não, é? Olha lá, filho. Caramba, headshot. Vou botar munição incendiária aqui. Não serve pra nada, né? Porque eles não tocam fogo, mas... Beleza. Nossa, esse aí já era, hein? Ou não. Caralho, tem uma aqui atrás, Lucas. O cara tá tirando ninguém, por quê? Tem uma aqui atrás. O Lucas dá um gritão, desesperada. Não é isso. Não é isso. É bicha. Caralho, tô da hora, alguém te protege, Lucas. Você tá uma merda. É porque eu fico de costas pros bichos, que eu não tenho respeito por eles, não. Tomou a bala dele já, também. Caralho, beleza, moleque. Não morre, não. E morreu. Tá faltando um. Ah, né? Não tá faltando, não. Ixi, fiz as contas erradas. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Tá lá do outro lado. Vai, joga em mim, nojenta. Vai. Errou! Putéu. Porra, errei. Passou por dentro dele. Aí, por esses bichos me amam. Ai! Caralho. Quase o meu vasco. Tá ali. Os bichos brotam, tá ligado? Os bichos... Tá pegando fogo, bicho! Até agora tem um aqui pegando fogo. Ah, parou já. Dois! Morreu um. Eu tô aqui, pode vir em mim. Opa! Ei! Ah! Errou! Errou! Tem outro, tem outro, tem outro! Papai, vou me seguir, véi. Ah, não, gente. Oxi! Ah, pra garantir, né? O que dá o último pra garantir, né? Sai que... Sei lá, né? O bonzinho vai ser se, tipo, os dois ateus, os dois erras, tem três tanques. Vai ser lindo. Vixi, eu vou... Vou ficar aqui em cima, véi. Vou ficar... Lucas, é melhor a gente ficar aqui em cima, cada um olhando pra um lado, véi. Ó lá, 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 do outro lado! Mas eu tô de idoso, é bom ir pra cima, pra garantir, pra matar uma rata. Ah, então beleza, só vai. Tá bom. Tem que ter outro. Eita, caramba, agora eu certou. Mas eu tô de idoso, é bom ir pra cima, pra garantir, pra matar uma rata. Ah, se eu fudeu! Uma desgraçada. Caralho, o bicho aqui, véi. Uuuh! Pelo, tá aqui, ó. Ai, cai! Tem outro ali atrás. Tinha. Quem tava atirando naquele? Ai! 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 Caralho, o bicho preveu pra onde eu ia, tá ligado? Eu ainda pulei. Ela é guiada, moral. F***, né? Mas é morada aí na mesa, legal? O cara fica agitadão. Vai se drogada. Ih, tá coxão! Eu quero saber onde é que eles estão. Eita, porra! Nossa, já toma! Ah, não precisa nada, me pode passar. A outra ali, outra ali, outra ali, outra ali. Porra! Beleza, passou. Tem que tratar o mais rápido possível, véi. Caramba, ele tá mirando no equilíbrio, véi. Cadê? Pra onde é que eles estão atirando? Ah, seu Zé, seu Zé retardado. Eu tô achando que já tá vindo, o bicho ele já atirou. Ali, 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 ali. Dois! Ah, véi. Eu quero me curar, véi. Tô dando me curar, a gente pede. Calma, pede não. Me chamou de lixo? Qual é, tio? Não, eu te chamo de um cara que não vai conseguir carregar dois buchos. Falta três stacks. Lá embaixo. Lá embaixo. Aqui! Ai, 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 que me acertou. Eu tô lá em cima. Vai, você não viu isso aqui agora. O bicho tava escalando, tipo, escalando mesmo. É, ele fica escalonado, tá ligado? Ele só tem uma teia. O melhor é que, tipo, eles conseguem escalar, mas eu joguei, ó. Eu joguei um... Porra, de novo? Eu joguei um Molotov na parede, eu joguei um Molotov na parede, e o Molotov não pegou na parede, mas eles conseguem, eles conseguem escalar a parede, a parede. O mais legal é isso. E parem de me focar, faz favor. Teve uma por aqui, eu acho, véi. Ali. Jatão, primeiro que pouco. Já morri. Ele ia me pegar, véi. Eu senti isso. Ali do lado, ali do lado. Tomei. Cara, valeu, Luquense. Tá, a gente tem que ir, a gente ir, eu desci sem cura. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai... Ali, 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 ali. Tira, 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 não desiste não, para não, para não. Ai, tomei. Invadir, invadir, invadir a base, invadir a base. Tratégia o Nexus. Já avisei que vai dar merda isso. Ah, queima a roupa, isso aqui vai morrer. O cara tá perguntando, quem é que você tá fazendo? Ah, xe, fica no meio da bala, vai bater. Oxe, caiu. What? What the fuck? Oxe. Eita, caramba, eu tomei na lata agora. Olha o outro, onde tá. Eu achei que aquela pedra dele ia vir aqui em mim, ué. E tu viu, né? Eu achei que eu ia vir aqui, eu só tava esperando. Cadê ele? Tá lá do outro lado. Ali, ali, ali. Ah, vai jogar em mim. Outro, outro, outro. Ah, vai jogar em mim? Faz um momento. GG? Meu Deus, sobe! Onde é que vai vir? O resgativo. Lascou, Lucas. Onde é que a gente sobe? Lá do outro lado. Ai, dá? Dá. Sai! Ai, começou a bugar aqui. Tem uns zumbis só vindo atrás de você, cuzão. O cara sai daqui. Jurei. Achei o resgate, achei o resgate. Já foi. Cadê o resgate, cadê o resgate? Ali. Ai, ah, não. O cara sai daqui. O cara sai daqui. O cara sai daqui. O cara sai daqui. Vamos ficar daqui atirando. Tentando abrir caminho pra eles. O cara sai daqui. Eu acho que o Zoya vai... Vai morrer, só acho. O cara sai daqui. O cara sai daqui. Ah, tá travando aqui. Já, falou, falou, falou. Começou a dobrar pra zumbi daqui. E o tanque? Falou. Ai, caramba. Boa, me ajuda. Sai daqui. Que merda é essa? Tamo junto aqui falando em copo, GG. Ae, consegui. Que grande, velho. O que que aconteceu? Eita, começou a dar um lag da zorra aqui, velho. Puta, que entrou no helicóptero. Como assim? Primeira vez que eu vejo isso. Então, galera, o vídeo de hoje foi estar aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe o que fazer. Deixa seu like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e ativa as notificações. Quer deixar algum recadinho aí, Lucas? Não. Não? Não. Não? Por enquanto, não. Ah, beleza, então. Então, no próximo vídeo ele dá um recadinho que ele falou que ia dar, beleza? Espero que vocês gostem aí. Comentem aí se o vídeo ficou bom, beleza? Faça esse feedback pra mim. E é isso aí. Isso, minha mãe. Ela vai se ler mesmo. Muito obrigado. O próximo vídeo vai ter o meu recado. Ae, tá vendo? Se quiser saber qual é, é só assistir. Não, é coisa boa, hein? É coisa boa. Não vou dar spoiler, não. Eu ia dar um spoiler, mas não vou dar por enquanto, não. Só de uma coisa. Tá saindo da jaula. Mas vocês vão ver o que é. Tá saindo da jaula. Vocês vão ver o que é. E é isso aí, galera. Valeu. Falou. Um bom game e um beijo na bunda. Fui. Falou.